Na BR-259, em Governador Valadares, um motorista que dirigiu uma picape foi preso pela Polícia Militar Rodoviária. Ao ser parado na Blitz, o suspeito de 40 anos ficou inquieto e ao ser realizada uma busca no interior do veículo, atrás do banco de passageiro, os policiais encontraram uma maleta. Dentro estava uma pistola 9mm e uma caixa com 29 munições do mesmo calibre, intactas. O condutor disse aos militares que é da cidade de Conselheiro Pena e veio a Governador Valadares para uma consulta e que não iria fazer algum disparo de arma de fogo, apenas fazer a alteração do local de tiro, mas não teve tempo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.